Na panela, na frigideira, na colher. É, aos poucos os ingredientes tomaram forma nos mais variados pratos. Esses são os últimos preparativos do banquete, feito pelos mais novos chefes de cozinha da cidade de Parnaíba. Isso mesmo, 13 alunos que durante um pouco mais de 6 meses, numa carga horária de 500 horas aula, entre teoria e prática, participaram do curso de cozinheiro, promovido pelo SENAC, através do programa SENAC de gratuidade. Gilson Ramos, por exemplo, é pizzaiolo e diz ter agarrado com unhas e dentes esta oportunidade, até porque o curso é gratuito. Aprendi a fazer muitos molhos, a parte de molho, os fundos, né? Os fundos escuros e a parte de molho que é muito interessante, de que, tipo, peixe frito, aí ele tem que ter um molho para, um filé, tem que ter um molho para poder cobrir a saída tradicional. De acordo com o monitor e professor do curso, Tiego Loyola, o mercado de trabalho é o que não falta para estes formandos. O curso de cozinheiro, ele tem 500 horas de aprendizagem. São aprendizagens teóricas e técnico-prático, certo? Onde os alunos, eles passam, primeiro, por uma gama de ensinos teóricos, onde entra ética, empreendedorismo, aí entra boas práticas de manipulação, produtos alimentícios, segurança no trabalho e uma série de outras disciplinas, tá? Então, o curso é bem abrangente. E depois, do meio para o final, a gente entra com as técnicas aprofundadas para o curso de cozinheiro e, depois disso, as práticas supervisionadas. E Márcia Cristina é uma alegria só. Mesmo tendo experiência em salgados, diz ter aprendido muito. Sete meses foi uma experiência boa, né? Porque todo curso que você faz, você consegue ter uma cultura melhor, né? Aprender. Então, tudo que a gente aprende, a gente nunca sabe de tudo, né? A gente sempre aprende. Então, eu aprendi muito com meus amigos, com meus professores, né? Cada um foi ensinando o que sabia para o outro, foi repassando. Então, a gente conseguiu, né? Uns desistiram porque têm passado o concurso, mas os outros que ficaram, a gente conseguiu até levar até o fim. Olha que eles demonstraram realmente o que aprenderam nos pratos preparados, apresentados e servidos aos convidados. Camarão do céu, salpicão, costela de porco, nhoque, peixe à delícia e muitos outros estavam na lista do banquete. Teve até pratos inventados e nomeados por eles, como o arroz maritelis. Aumentamos a nossa demanda dessa parte da cozinha, da culinária. E na próxima semana, a gente vai estar iniciando mais três turmas através do programa que é o Ministério do Turismo, através do programa Pronatec. Então, assim, esses programas, como essa turma que encerrou hoje, é do PSG. São programas gratuitos, onde dá essa oportunidade às pessoas a estarem se qualificando para o mercado de trabalho. Então, assim, nós temos diversas turmas, inclusive nesse segmento da área da culinária. E aí Obrigado.